Os preparativos para a Semana de Integração Acadêmica estão a todo vapor. Então anota aí na agenda. A CIE 2023 será entre os dias 16 a 20 de outubro. E o tema desse ano é Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. Todos os projetos cadastrados na Prograde, na própria GPI, ProEx e Prae estão convidados a apresentar seus trabalhos nas modalidades Apresentação Oral, Banner, Oficina, Apresentação Cultural e Mostra do Desenvolvimento Sustentável. Então fica de olho no site, nas redes sociais da Unirio e não perca nada, viu? Tchau!